Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, bora pra mais um vídeo. Falei, né, que eu ia trazer todos os esfoliantes possíveis pra vocês, aqui está mais um de morango. Eu já trouxe, se eu não me engano, de pêssego, de rosa mosqueta, e teve um outro que eu trouxe também pra vocês. Que tá me fugindo da memória agora, mas eu trouxe. Esse daqui, gente, ó. Ah, foi de manga rosa que eu trouxe. Ó, de morango, da mesma marca, por exemplo, que eu gosto, que eu amo. E assim, um não muda do outro em relação à hidratação. Eu achei, assim, o esfoliante muito hidratante. A sua pele fica extremamente hidratada, pelo menos a minha fica. Eu gostei bastante, esfoliante, essa mesma proporção. O que muda é o cheiro, né? Gente, gente, que cheirinho docinho, de morango mesmo. Ai, que delícia. Olhando assim, ó, parece um Danone, né? Dá vontade de comer? Não, coma. E bom, só pra gente não perder o costume, vamos pegar da tampa. Ai, gente, esse parece que tem mais coisinha pra esfoliar, sabe? Porque, tipo assim, ele tem a semente do morango, a impressão que tem, né? Ó, peraí, deixa eu focar pra vocês, porque se não tá bem como vocês vão ver. Ó, tá vendo? Esse pontinho preto. Então, é as sementinhas do morango, né? Então, acho que ele tem além disso mais. Ó, e ele tem ácido hialurônico. Promove a renovação celular, combatendo o envelhecimento precoce. Hum, tem ácido hialurônico, então, esse daqui de diferencial, tá? Mas a texturinha, aparentemente, é a mesma do que os outros. Só que tem mais, realmente, gente, tem mais negocinho pra esfoliar a pele. Tem mais esse de morango. Acho que esse pretinho aqui, ó. Gente, esfolia mais mesmo do que os outros. Olha! Não sei se é impressão, mas assim, no sensorial, assim. Ó. E, como todos os outros, rende demais, né? Porque se eu quiser esticar até o meu braço todo, esse aqui eu vou esticar. Gente, que delícia! Nossa, esse tem muito mais bolinha pra esfoliar. Que legal! Não sei se dá pra vocês verem todas as bolinhas brancas e pretinhas, ó. Tem bastante, menina. Gostei. Mais um que eu não posso deixar de indicar e falar assim, realmente, queridos, vale a pena. Na verdade, todos até agora, valeu super a pena, na minha opinião. Tem esse, tem o... Enfim, gente, todos que eu apresentei aqui. Eu não sei se tem de outros, eu acho que eu tô com a minha coleção completa. Se eu não tiver, vocês comentem um aqui embaixo. Eu acho que tem de Pitaya, mas eu não sei se é do Porã. Tem que ver se é de outra marca, porque eu lembro que eu tinha visto algum de Pitaya. Mas se não for dessa marca, vocês me corrigem aí, por favor. Mas esse aqui, sério, nota mil, gente. E o cheirinho fica na pele. Amei. Gostei. Falei que ia trazer e trouxe mesmo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.